Agora, as plantas estão sendo vítimas aí da ação dos monge macacos, Silvio. Olha, hoje quando eu fui fazer essa reportagem, eu nem acreditei nos flagrantes que nós temos de vários casos de pessoas que saem de casa de carro pra ir roubar as plantas no jardim dos outros. Hoje, meu irmão... Gente, não é arrancando não, é roubando, gente. Me perdoa aqui, né? A gente... É porque essa aí não conseguiu não. Ah, não levou não? Não, ela arrancou, ela arrancou a planta lá e aí a cachorrinha da casa virou o Zé Techo... Me tira! Aí ela pegou, assustou e saiu. Olha o cachorro! Aí o outro homem que tava com ela no carro, o cara que tava no carro, deixou o carro nascer e voltou. Mas a cachorrinha sentiu o cheiro dele e começou... Ah, ela desistiu. Ah, velho, ela desistiu. Aí voltou pra dentro do carro. Não fala isso não, menino. Você não sabe a idade? Não, aí deve ter uns 80 anos, mais ou menos, Silvio. Que falta de vergonha na cara, hein? Silvio, olha só. Não vai não! Hoje, eu e a minha equipe, nós saímos pra produzir uma matéria sobre isso. E você não tem noção do tamanho do prejuízo que essas pessoas que estão furtando plantas estão dando pra moradores e também pra prefeitura. Silvio, é 100 mil reais por mês a prefeitura gasta só pra repor plantas, pra consertar vários objetos. Pai, os caras tão fazendo é no quê? Não, eu queria saber, meu irmão, uma coisa que eu saí pra rua hoje que é curioso. Gente, por que que a pessoa, se gosta, né, vai comprar ou vai plantar, não sei. Você nunca pegou a florzinha de ninguém, não, pra levar pra ser esposa? Silvio, é pior que eu nunca peguei. Eu não sou muito desse negócio. Não, mas é porque eu não sou muito desse negócio de mandar flor, não. Minha mulher gosta até de comer. Minha mulher! Então, assim, aí ela falou assim, eu já cheguei com flor em casa, falou assim, eu sou mais uma pizza. Ah, não, meu bem, não tem nem vaso pra colocar essas flores. Pois é. Então, assim, eu não sou muito de dar flores, não. Mas esse caso hoje chamou atenção. E o pior é que onde nós fomos, no Jardim das Laranjeiras, ali no Parque das Laranjeiras, várias casas têm esses jardins na frente. E o pessoal diz, ó, a gente coloca porque fica mais bonito o bairro e tal. Fica, gente. Mas aí vem outra que o pessoal diz, que nem mora aí. É lá de outro bairro. Ai, minha senhora, me perdoe, mas pelo amor de Deus, na altura dessa do campeonato, há uma idade, assim, que a gente realmente só tem que receber respeito das pessoas, mostrar respeito às pessoas. A senhora me fazia um absurdo desse. Nem não mostrou a carinha da senhora, mas o corpito apareceu. Olha lá, a cara não apareceu com o cabelo tão pouco. Silvia, e um detalhe que a gente hoje... Mas a senhora sabe. É, que nós conversamos hoje com o delegado, que é muito importante se dizer aqui no Cidade Alerta, tem algumas pessoas que acreditam que isso aí não é crime, mas é. E pode dar de dois a seis anos de prisão, viu? Então, a pessoa passa ali num canteiro central aqui de Goiânia, aí vem uma plantinha, vai pegar. Isso é crime.